Só os meninos do monte de São Paulo invadindo Campo Grande, tá ligado? Família do Mato Grosso é nóis Não marcou, não foi marcada, hein? Foi sem querer que aconteceu essa situação É nóis que dá É só garupa pra gastar A dia que deram é o pra gente tomar Pega as novinha pra gente transar Oba! Segura e não solta e também não se acanha Quem bate se esquece e só lembra que apanha Mas nunca deixa a princesa brigar Tchá, tchá Ou tamo firme forte na artilharia Montou espontâneo a nossa família Tamo firme forte, nóis é de um dia Vamo lutando o dia cheio do lar Por quê? É só tomar cuidado pra não entrar na louca brisa Porque louco de verdade nunca erra na baliza Nós é o toque da nave, deixa a cor da liseira Torrando o mundo, bomba, escutando o vizinho É só garupa pra gastar A novinha pra batucar Batuca a novinha Só garupa pra gastar Minha mansão é fete Chega o tempo, rapaziada Avisa que chegou um dos quatro M Aquele que faz umas músicas Aquele que passou bem na sua frente É ele Avisa um M passando bem rente A visão deles tá surpreende Tá solteira então essa M Já é dele Avisa é a forma que já tô pagando O M da toca dele já tá torto Tintando, tinta, girando, girando Quem diga que esses caras devem tá chapuando Eles tão mano logo fumando Queimando o M escondido Para o nome da cultura Tem quatro M Pestas que não é quebrada Muita música doidada Muita mulher para os homens O nome do rateu com a rabá Fez um churrasco para parar Olha eles queimando Vamos que vá Os flash brilha quando eu solto a voz Sabe o que? Sete a potência do meu som Por que a vibe que arrepia, que arrepia Hoje tá tudo de bom Mais uns povos e loucos que vem da periferia E deixa eu saber de todos os homens Vamos além e ninguém entendeu nada Hoje virou e o nosso som Deixou com as emoções Hoje explodiu em todas as quebradas Quebradas Os flash brilha quando eu solto a voz Atirando as fotos Os moleque que é mirada E as placentas do titões Que tá balançando o coração É sim, que não Desse GP tá no caminho Manda mesmo, moleque Olha só quem acabou de chegar Olha só quem que acabou de chegar Hoje não abri no vazante Novo misto na pisante E assim nossa voz vai rolar É um pedro explodindo Abre alas que eu vou passar Olha só quem que acabou de chegar Cheguei Hoje não abri no vazante Novo misto na pisante E assim nossa voz vai rolar É um pedro explodindo Abre alas que eu vou passar Abre alas que causou erosão Mas envolveu a tapa Que explodiu de emoção Bem mais forte do que eu pude aguentar Verdadeira hipnose Atingiu um bom lugar E estrategista Montei a estratégia Já legal o povo pobre Com a força e a meta Magoou-se Mas jozinho levantou-se Fudindo da mágoa Na energia do doce É aí Isso não é solução Já ganha a vida A nossa disposição Logo mais Você joguinho tá aqui com a gente Não vai ser bem mais feliz Nossa família é cor de verde Olha só quem que acabou de chegar Hoje não abri no vazante Novo misto é o pisante E assim nossa voz vai rolar É um esplendor explodindo A minha você pode matar Acordou sem ressaca Nenhum ané Isso foi a de que der Levantou o sábio Sem traga a mulher Esse foi meu tratamento Manda e te deixa na porta que Zé Já monta que Zé aqui mesmo Já vê se morte que vem pra cá Esse é meu melhor talento Se você pode me ligar mais tarde Deixa comigo que eu vou te ligar Eu não quero nem meu dinheiro agora Não tô querendo me relacionar Tô bem focado no trafo Hoje foi só lembrar Já sou seu nome que canto E seu bispo de pá 4M nato Com o modelo em cartão 4M é claro Música doidador 4M rojeado De mulher do lado 4M é fato Que são M's bem bolado Tá ligado 10 horas da noite Pego meus kits Meu pisante E aqui não tem ideia Pra comédia Nunca tive pai e mãe pra agar Falam mal de nós Mas o que importa se eles estão falando É que ele queria o nosso lugar mano E o importante é que nós tá forgados E é de verdade Quero impedir a vida Shortinho curto Do meu lado Uma a gente diz que outra a gente está do alto E eu não seria da minha capitinato Mas ela a gente odia o chuchu Cabelão no cu Se ela buscar Eu passo E aí você, mano Não chega agora Desejo que não vai mandar E nós vamos mandar Com os parceiros da hora Tá ligado que o mano Davi Vai ficar na marola Vai dar uns tragos Vai ligar o doido E o amigo também Se os parceiros da hora Aqui de Campo Grande É só vinha a vete Por nossa renta Diga ninguém Tem um instinto também O menino é louco Nós tava velho E nós tudo em mil e cem Tem gente coletivada Tudo embora Somos nós Chega mesmo aí Davi Mostra a potência da tua voz O longeiro falou de um papo Mas eu tenho que te explicar Eu não fumo Deixa os aliados Fazer fumaça Eu tomo de aqui dentro Eu sinto muito louco Nessa vibe mesmo que eu vou Tá ligado ou parceiro Nós estamos fechados E nós toca o terror O bagulho Tá louco Se liga parceiro Eu falo a todo instante Eu longeiro O dede Eu da vice Trovamos Até o recampo O bagulho Tá louco Escuta Eu vou te explicar O dede Se não vai rimar Vai mandar os cordão Deixa eu te descer Vou mandar de novo Que os feste brilhar Quando eu solto a voz Vem tirar uma foto Que os moleque Que quer vir E a raça Sempre multe E quem tá balançando O coração dessas meninas E aí não tem avai Os feste brilhar Quando eu solto a voz Pra tirar uma foto Com os moleque Que me Então a raça Sempre multidões E quem tá balançando O coração dessas meninas Mas eu, mas eu, mas eu Tranquilo firmão Com os moleque Sangue bom Davi pesado Tô lá do Manairon Tranquilo na beira da piscina Canta com o Manu e Casuna Tô envolvido Cantando desde que tá assim Eu vou O moleque de cá mesmo Que é tão compositor Muito obrigado Davi O moleque Desato Eu vou dizer para você Que nós fortemente aliada Rima é potente E a parede é no set É praia grande Zona, norte Cidade E a parede é pra trabalho E também Tô ancho Mas o que nós gosta mesmo É gelo de coco Whisky Red A corrente pesada No pescoço É solo branco Enquanto um faz um picho Um faz tome Outro cantando Mas tá tranquilo Aqui no Papo Não estamos no solo E é todo lado De São Paulo Tô agarada Tô agarada Tô agarada Eu aprecio A de aqui dentro Apenas porque sei que não vai me dar dor de cabeça Nem fazer que eu me esqueça Quando eu me embriagar Eu aprecio a amizade dos parça Porque sei que ela é verdadeira Todos vivem na mesa Ou em se adobar Eu aprecio as mulheres do nosso mundo Que são coisa de outro planeta É muita beleza Para sempre gostar Eu aprecio a música Porque deram os tiros dentro de uma vez Um pedacinho tá ligado Um pedacinho vai levando a nossa vida Diga a Deus vida sofrida Inesquecível levei para o teu nível Vim para mudar Todas as etapas te caem Vou levar na vida Diga a Deus vida sofrida Minas esquece que eu levei para o teu nível Vim para mudar Hoje é o que? Licença filha eu tô de uniteira Da minha baladeira A niveta quando vê se a vizela capanagem É uma brincadeira Alô tô fazendo um balé bom E o nosso bonde chama na tensão Camarote tá regado Com o dedê Davi e o lol A novinha já vem de saideira Tá ligado eu não tô de bobeira Na quebrada é só menino bom Escutando Davi e o dedê e o lol Faz essas bandidas Vim para no motosão Vou ligar o mano pro cheiro E o G anda no coração Assim Vim para a vida Diga a Deus vida sofrida Inesquecível levei para o teu nível Vim para mudar Todas as estatísticas Vamos mudar as estatísticas Ô moça Ô moça Nós saco pra que de cem Elas gozam leite moça Ô moça Ô moça Nós saco pra que de cem Elas gozam leite moça Só mais essa Ô menino como tá Os moleques admiram As maminhas de ama Tá de vir que tá dos loucos No fundo dourado E a pulseira fraca Minha coroa tá firmando Aproveite mamãe Sua beiga foi doura Ó seus filhos como tá Turma tuando igual montanha russa Pode vir retoque bruto Se não apaga Taca fogo de novo Não é nem mal Busca o breque Que o chefe do chefe Que é chapa ao povo Sai de pateco e perito Tá rico mas já foi pobre Taca silicone nela Aplica que fica top Tem mulher Acai mulher E uma se veste pra outra Oh moça Oh moça Oh moça Nós saco pra que de cem Elas gozam leite moça Oh moça Oh moça Nós saco pra que de cem Elas gozam leite moça Elas se empolgaram de bola De doce de tudo que vinha na hora É na brisa que ela desenrola E pra nós ela sempre rebola Os moleque tá fácil da hora Ela sempre se mora Piorca É na brisa que ela desenrola Taca E pra nós ela que te rebola Ô moça Te rebola Tu vê que ela tá Piorca da hora Taca 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri